Eu sou a Aline Souza, se você não me conhece ainda, sou do Flor Que Te Quero e a minha missão aqui é te ajudar, é abrir a sua visão pra que você também tenha as mesmas oportunidades que eu tive de trabalhar com algo realmente prazeroso algo que vai te realizar ter mãos de fada pra poder montar arranjos lindos assim e ter a sua fonte de renda todo mês ser uma mulher independente olha que delícia, ser a dona do seu próprio negócio hoje tem um arranjo grande aqui com mistura de rosas, peônia, hortências esse galho mais envelhecido, pesado, grande bacana ir pra uma mesa de jantar de oito cadeiras olha só agora imagina você montando arranjos assim arranjos que despertam o desejo das pessoas pois é, é isso que eu tô querendo te mostrar aqui essa é a chance pra você começar o seu negócio e aí você vê essa oportunidade de empreender tal, 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 às vezes você tá com a visão fechada ainda não conhece muito bem esse mercado então Aline, que mercado é esse? Será que vende mesmo? a gente recebe essas dúvidas, né? claro que dá pra ter dúvida se você ainda não conhece o negócio se você não se abriu ainda, não abriu a visão pra esse mercado aí você vai ficar com dúvida, tá? ó, quem tá aqui no YouTube eu vou pedir pra você deixar seu like aí pra mim gente, eu gosto sempre de pedir pra vocês, né? compartilha, chama alguém pra poder assistir porque é de graça, tem mais conhecimento abre a visão eu já passei por isso, tá? não tinha ninguém pra me abrir a visão aí a gente fica perdida todo mundo quer aprender a ganhar dinheiro todo mundo quer aprender a fazer alguma coisa diferente pra ter uma fonte de renda fixa pra mudar de negócio porque não gosta do trabalho que tem ou ainda pra encontrar um trabalho que possa ser feito com amor, com prazer, tá? é um ensinamento de graça então, convida alguém pra assistir alguém aí conhecido seu que até depois você vai poder trocar ideia, tá? você me ajuda a divulgar o meu trabalho né? você traz uma oportunidade pra pessoa eu já vi aquela mensagem, né? aquele dia que aparece aquela mensagem e fala assim nossa, essa mensagem hoje caiu como uma luva me ajudou a resolver o problema do meu dia mesma coisa aqui você compartilha e fala assim nossa, eu mudei de vida depois que eu assisti aquela live pois é, então compartilha aí que eu tenho certeza que você está fazendo o bem você vai estar ajudando alguém todo mundo quer ajudar, né? ajuda levando conhecimento que tá aqui, ó de graça então, eu quero te abrir hoje a visão para o pulo do gato nesse negócio pra você entender, né? mas quem que eu vou vender? quem que são os meus clientes? é muito importante esse aprendizado aqui pra poder te abrir a visão porque não é só fazer arranjo, né? aí você faz um arranjo e aí não sabe que público que compra esse tipo de arranjo, né? porque tem isso no mercado, né? tem público de iPhone, não tem? tem público de Samsung, do Xiaomi que são telefones, celulares, não tem? pois é, arranjo também tem público e aí se você entende quem são os seus clientes você começa, gente, estratégico olha aqui, ó um pulo do gato como vender mais arranjos? fazer o arranjo que as pessoas querem comprar que tipo de cliente é o meu? é do tipo que gosta de arranjo assim? então, um outro arranjo assim, né? é do tipo de arranjo de gente que gosta de arranjo assado? arranjo assim então, monta arranjo assim, gente olha esse aqui essa técnica aí que é exclusiva pras alunas aqui, ó arranjo amarrado que bacana vou mostrar mais ele, tá? o legal desse arranjo que ele é versátil, né? você pode usar ele assim amarradão em cima da mesa não gasta vaso ou você pode usar ele dentro de uma peça eu peguei uma peça aqui, tá? não tá muito adequado pra ele não porque tem que ter uma peça às vezes num formato mais interessante mas só pra mostrar pra mulherada aqui, ó que a gente tem técnica a gente ensina essas mulherada aí do Flor Que Te Quero tem a técnica pra poder montar esses arranjos aqui, ó tá? e olha aqui, né? que bacana que fica você coloca ele em cima de uma peça tá? como eu disse aqui não tá muito adequado, né? mas só pra vocês entenderem, tá? seria aqui teria que ser um vaso mais comprido mas eu não tenho vaso aqui então só pra vocês terem uma ideia aí olha aqui que bacana show, não é? pois é só pra te mostrar que eu sei técnicas diferentes e que você vai ter a chance de aprender essas técnicas aqui tá bom? então vamos lá então é muito importante você poder direcionar conhecer o seu cliente mas quantas pessoas nessa cidade vão poder comprar os meus arranjos eu tenho certeza que você vai abrir a visão vai enxergar como que você pode ganhar dinheiro nesse mercado hoje aqui nessa live papel e caneta na mão e anota porque é anotado você lê e depois aplica tá? postar esses arranjos tá? as alunas tem acesso né gente? lá dentro das nossas comunidades secretas tem acesso a mais 350 fotos e a partir de algumas semanas serão mais de 400 fotos vou colocar mais e mais fotos sempre né? sempre pra vocês lá né? pra vocês se inspirarem tá bom? então vamos lá e qual que é o pulo do gato? bom realmente é conhecer o mercado fazer o arranjo que vende como que eu vou entender isso? isso você vai criando aprendizado tá? não tem como eu te falar aqui te ensinar aqui em 5 minutos qual que é o arranjo que vende você já precisa ir construindo essa mentalidade e essa visão pra você começar a entender depois quando você tem a mentalidade sabe pensar né? pra ser dona de um negócio de sucesso que dá certo você tem que saber pensar tá? e aí o seguinte você é é é um combinado né? da mentalidade a visão empreendedora e o saber as técnicas aí você consegue enxergar isso melhor tem alunas faturando 6 mil reais ou mais tem aluna faturando 4, 5 tem aluna que numa única live faturou 2.300 reais mas pensa você ficar aqui ó uma hora e meia duas horas e meia faturar 2.300 reais vendendo arranjo olha que beleza olha linda mas eu não sei fazer live ó não começa a botar obstáculo na sua vida não o negócio tá aí pra você arrasar só pra você bombar de vender você vai aprender e vai fazer sim você não quer alcançar o sucesso uma coisa de cada vez né? você não vai chegar aqui abrir a live e morrer de vergonha não um passinho de cada vez eu só quero te mostrar a ideia do negócio tá? e aí você para pra pensar né? começa a entender o negócio arranjo bonito arranjo que se parece natural mão de obra rara não é? você conhece alguém aí na sua cidade eu sempre falo isso aqui vou falar todo dia porque você não pode esquecer desse detalhe você conhece aí na sua cidade alguém que saiba fazer arranjos assim? desse jeito que fica parecendo natural? vou postar pro dia das mães aparece a cliente você pode ter certeza certeza tá? você conhece? não né? e aí você ficou atraída aqui no meu instagram nessa oportunidade por quê? porque o arranjo é diferente não é? o arranjo encanta agora imagina você também com esses arranjos aí e a sua cliente aí também maluquinha quero comprar onde é que tem? quem já tá fazendo os testes aí já tá sentindo o gostinho né? o que tem de gente me perguntando Aline quanto que é o povo quer comprar? o que que eu faço? você vai falar assim em breve teremos mais informações aguardem igual novela nova da Globo né? Pantanal aguardem mesma coisa você ainda não pode vender tá? porque que você não pode vender? você ainda nem sabe montar mulher? ai Aline mas aí vai demorar muito? não vai não vai demorar tá? então começa a visualizar e a criar a mentalidade e a importância disso a mão de obra né? se ninguém faz nossa se é um mercado escasso né? e as pessoas querem as pessoas procuram e não tem onde comprar imagina se eu tiver acesso se eu souber montar esses arranjos e poder fornecer com certeza você vai ganhar dinheiro né? primeira visão do mercado aí né? pessoas querem arranjos bonitos elas não encontram tá? e ai pensa você vai ter o produto que todo mundo deseja comprar mas não sabe aonde comprar porque na sua cidade não tem uma loja mesmo que tenha loja de flores as vezes não tem uma artista floral especializada não é profissional tá? então começa a abrir a sua visão aí né? e gente abre a visão né? porque que a pessoa compra arranjo artificial? porque ele parece natural ela não compra arranjo ela compra sensação ela compra beleza tá? né? porque que aqueles arranjos que você bate os olhos e fala assim ah esse é artificial porque que eles são difíceis de vender? porque ele é feio né gente? arranjo de cemitério ninguém quer não né? na minha casa não entra prefiro ficar sem flor né? mas todo mundo quer aquele arranjo que parece natural é o que as pessoas querem então vende o que a pessoa quer é para de achar que a flor tem que ser barata a flor barata é flor de cemitério é flor de seis reais que nem 3,99 não tem mais aquilo lá não é nem flor aquilo lá é um objeto que imita uma decoração qualquer e aí as pessoas querem realmente sensação da natureza porque dá essa sensação né? quando você vê assim ó isso aqui também que foi montado não dá uma impressão de ser natural não dá uma sensação de que aqui ó estou perto da natureza é isso que a gente quer a mulherada quer comprar isso para dentro de casa certo? ela não quer aquela folha lá feia aquela coisa que parece que é para botar no cemitério botar dentro de casa ninguém quer né? ó vou te contar tá? nem no cemitério a mulherada está querendo mais nem lá o pessoal compra olha já vendi arranjo de orquídea de 400 de 600 reais que foi para afinados eu postei foto ano passado e esse ano vai ter mais se Deus quiser e eu vou postar e te mostrar que não é arranjo de 30 reais não para afinados arranjo de 400 reais vende vende eu te mostro e te provo e tem lá no meu instagram se você voltar lá para você ver tá? a pessoa não quer coisa feia né? é o sentimento dela então ela quer se sentir confortável ela compra o conforto quem quer arranjo bonito para casa ela quer a casa bonita ela não quer de qualquer jeito tá? então é muito importante você entender isso porque a partir do momento que você entende isso você sabe que o cliente dá importância a necessidade que ele tem atender necessidade então você começa a direcionar o arranjo aí você vai comprar uma flor no fornecedor você não vai olhar preço quem aqui compra flor por preço? né? pra... é... não compra é diferente essa pergunta né? se você for comprar para sua casa você não olha o mais barato você olha o mais bonito e aí na hora de vender você acha que o seu cliente quer o mais barato? não! ele também quer o mais bonito aí a cabeça da empreendedora pensa que tem que vender coisa barata né? tudo errado tudo errado por isso tem um monte de gente quebrando por isso que você sai na cidade e fala assim nossa aqui não tem nada eu não acho nada só tem é... coisa barata o povo só acha que a gente quer coisa barata não a gente quer coisa de qualidade todo mundo quer todo mundo quer tá? o cliente que compra flor ele não quer uma flor qualquer ele quer qualidade não é? tá? então é importante demais você ter essa mentalidade tá? tanto que te chamou atenção né? a qualidade o visual aí você também quer eu quero aprender a fazer para minha casa eu não ensino fazer para casa né? eu ensino você ganhar dinheiro eu ensino você ter mão de fada para ganhar dinheiro com isso aqui ó tendo um trabalho prazeroso que vai te realizar tá? então as flores gente elas são o alimento da alma elas fornecem ambientes agradáveis as pessoas querem ter ambientes agradáveis em casa por isso que elas compram flores então ela não compra flor ela compra um ambiente agradável tá? ambientes acolhedores né? sem flor sem decoração a casa não fica estressante todo mundo quer um quadro na parede quer as almofadas dá aconchego é gostoso você gosta disso a gente gosta tá? memórias afetivas também né? olha aí ó a questão do finados né? a questão de você as vezes ter preferência por determinada flor ou o seu cliente porque na infância na casa da vovó tinha um pé de roseira e aí ela gosta de arranjo de rosa vermelha tá? mas por que? vem lá de trás né? faz lembrar da vovó aquele cafezinho gostoso aquele colinho gostoso cheirinho gostoso né? a casinha simples não é? com tanto amor não é? faz lembrar da vovó daquele tempo gostoso da criança tá? então você compra isso compra flor pra que? comemorar uma data especial você entendeu que a medida que você começa a entender por que que as pessoas compram você começa a enxergar quem são seus clientes olha a importância disso que eu tô trazendo aqui pra você tá? flor desperta sorrisos e aí? se desperta sorrisos né? a pessoa compra pra pedir desculpa pra presente de aniversário gente aniversário tem todo dia quem aqui nunca esqueceu aniversário né? e aí chegou 6 horas da tarde não tinha loja fechada e aí vai comprar presente onde? e aí não pode ser qualquer presente o que que eu dou pra ela? se eu der uma blusa ela não gosta se eu der uma roupa a roupa não serve se eu der um perfume ah uma não gosta de perfume doce a outra não gosta de perfume seco um não gosta do boticário outro não gosta do Mary Kay e flor gente? flor agrada todo mundo todas as datas comemorativas do ano tem flor é um produto que você vende o ano inteiro o ano inteiro todas as épocas do ano né? então quem que são os clientes? tá? as lojas também que que trazem decorações pra poder atrair os clientes né? então pensa pessoas de todas as idades usam flores sexo e idade é o único produto que vende até pra quem já morreu fala que se não é é o único que vende até pra quem já morreu e não é um ano só não é por vários anos é ou não é? tá vendo que beleza? não é um produto de... que sai de moda não é um produto que só serve pra homem só serve pra mulher só serve no 42 não é pra todo mundo agora você enxergou aí né? um monte de nicho pra poder vender nossa eu posso trabalhar só com festa nossa eu posso trabalhar só com arranjo pra presente nossa eu posso trabalhar só com jardim vertical nossa eu posso trabalhar ou posso trabalhar com tudo pode abrange muitos clientes tá? quando você entende os motivos porque que as pessoas compram você consegue entender pra quem vender e se você sabe pra quem vender você sabe o tipo do arranjo montar por isso que eu falo arranjo que vende você que já faz arranjo também né? ai Aline mas as vendas estão ruins deixa eu te perguntar uma coisa o que que você tem feito pra vender? pensa você tem feito o que? tá vendo o tanto de cliente que eu te falei? você não tem o comportamento empreendedor você tem que construir por isso que eu falo eu não tô aqui pra te passar uma fórmula mágica de faturar 6 mil eu não tô aqui pra te passar mentira eu tô aqui pra te passar real a verdade do negócio é possível e você pode fazendo do jeito certo é uma facilidade que eu trago aqui pra você te abrir na visão o que que você faz pra vender? você faz parceria? não você faz postagem todo dia? não você responde seus clientes todos você identifica o que que seu cliente quer e faz o arranjo que ele quer? porque tem várias questões ai Aline mas o meu instagram só tem 147 pessoas ai eu posto lá ninguém quer ô gente 147 pessoas né? pensa você tem que aparecer pra todo mundo não é pra 147 pessoas 147 pessoas não é nada vão crescer esse instagram ai é por isso que você não vende não só por isso né? mas pode ter mais uma centena de outros motivos será que o arranjo realmente tá bom? será que você soube fazer as combinações de um jeito que o arranjo tá harmonioso? de um jeito que a pessoa vai bater o olho e se encantar? talvez não tá? talvez tenha erro no arranjo que você não consegue identificar né? você é do grupo de empreendedoras que acha que o arranjo tem que ser barato que é barato que vende? e ai você monta errado e ai você esqueceu o que eu falei né? pessoa que é coisa bonita de qualidade ela não quer preço a gente não compra por preço nada a gente compra o produto que atende a nossa necessidade mais um detalhe aqui pra você aprender tá? se tornar uma empreendedora de arranjos artificiais que vai dar certo você sabe o que as clientes buscam nos seus arranjos? ela busca um ar mais seco assim? então monta arranjo com esse ar mais seco esses tons terrosos ela quer coisas mais verdes? monta arranjos mais verdes direciona para de fazer qualquer arranjo e vai fazer arranjo que vende para de ficar misturando um monte de coisa que ninguém gosta de arranjo misturado aquele monte de folha grande misturado que é confusão né? aí entra na moda costela de adão todo mundo sai misturando com costela de adão num arranjo de qualquer jeito fica uma palhaçada aí ai tá exuberante né? tá grande gente mas aquilo não chama atenção arquiteto usa aquilo? não né? ah pega as folhas né? aquela folha leque latane sai enchendo o arranjo de latane de qualquer jeito desorientadamente desordenadamente toma cuidado toma cuidado você tem que entender o arranjo que vende tá? isso é importante com técnica e com direcionamento de cliente você pode entender tudo isso agora deixa eu trazer assim de uma forma mais clara pra você quem realmente serão seus clientes e como que você cresce nesse mercado e consegue enxergar as oportunidades de uma maneira mais fácil aqui agora você vendo todas essas oportunidades eu tenho certeza que você está vendo que realmente é possível faturar 6 mil ou mais todo mês ai Aline se eu não faturar 6 fatura 4 fatura 5 fatura 7 né? 6 mil é uma meta que a gente traz aqui pras alunas e aí elas vão alcançando essa meta e é bom não é? tem 10 mil também 10 mil em um mês com arranjo tá? vanderlúcia né? a primeira fez 10 mil com arranjo certo? e olha só gente pra você começar o seu negócio achando que ai mas tem que investir ai mas tem que ter ó se você tem conhecimento você pode começar com muito pouco por exemplo mão de obra especializada eu não falei no inicio da live ainda te perguntei né? você conhece alguém que faz arranjos assim desse jeito super natural? não né? então você pode vender a sua mão de obra especializada e ai você começa ali você nem precisa comprar flor se você sabe montar os arranjos vai ter gente te contratando vai ter loja de decoração precisando de uma profissional uma florista a mão de fada pra poder fazer os arranjos gente ai que vende flor e não tem a mão de obra tá cheia de decoradora de festa que não sabe montar arranjo elas não são floristas reforma de arranjo tem um arranjo lá na pizzaria daqui um tempo tem que lavar tem que reformar ele quer trocar quem que vai fazer esse trabalho? imagina você montar na arranjo dando certo quando a gente imagina consegue tá? você fica até perdida né? mas consegue é só imaginar eu vou conseguir não sei como mas eu vou e alcança comigo aconteceu assim eu visualizava alguma coisa gente eu estou visualizando uma coisa impossível não é visualizar acontece acontece tá? isso até é um treinamento psicológico né? gestão lá enfim de outras pessoas até que eu acompanho também estudo eles falam visualiza você quer alcançar um objetivo? se enxerga lá naquele dia viver naquele dia porque ele chega se você visualizar ele chega é incrível tá? gente locação de arranjo um negócio da china que você não tem noção mulher você monta um arranjo lá né? monta um arranjo divulga lá decoradores de festa tem pra todo lado na sua cidade tem um monte tá saindo pelo ladrão aí ó tá saindo pelas gretas pelas beiradas de tanta decoradora que tem e elas tem festa todo dia é verdade ou é mentira? sábado então tem um monte né? e ela não tem flor bonita porque ela acha que o povo quer coisa barata se fosse assim eu não alugava os meus né? porque que as decoradoras pararam de alugar os arranjos e o pessoal veio caçar os meus aqui ó? ah porque o arranjo da decoradora não é bonito arranjo de cemitério é pra cemitério não é pra festa né? e aí o pessoal quer um arranjo bonitinho gente arranjo vai a pessoa paga o aluguel arranjo volta é impressionante você não tem ideia eu falei meu Deus que negócio é esse? no outro dia no dia seguinte o mesmo arranjo vai a pessoa te dá o dinheiro o arranjo volta no outro dia você fala assim minha nossa na outra semana tem mais quatro querendo o mesmo arranjo arranjo vai dinheiro fica arranjo volta arranjo vai dinheiro fica arranjo volta quando a gente quer a gente dá um jeito presta atenção tá? e você vai ser empreendedora né? você tem que começar e correr atrás dos recursos pra te tornar possível ser empreendedora não é? pesquisa na internet tem bancos digitais aí ó nem cobra tarifa nem nada pesquisa algum lá tá? e tem uns aí que oferece até no mesmo dia tá? mas você tem que focar né gente? ó cuidado tomar cuidado aí né? tô te trazendo só uma orientação aqui tá? quando a gente quer fazer uma coisa a gente se vira e dá um jeito não é arrumar problema se não fica né? o dono do Google o dono do eu esqueço o nome dos outros da Amazon começaram numa garagem né? aí você faz a postagem os caras mais ricos do mundo começaram numa garagem aí aparece uma mentalidade lá uma pessoa um abençoado e coloca assim mas eu não tenho uma garagem dá vontade de socar dá vontade de socar arruma desculpa pra não fazer não quer fazer tá? tudo bem tá? quem é preguiçoso não quer fazer reclama de tudo continua reclamando achando que a vida é ingrata contigo mas fica quietinho fala que não quer fazer é mais bonito do que ficar arrumando desculpa não é? essa postagem me tirou do sério mas eu não tenho uma garagem ai gente pelo amor de Deus faz dentro do banheiro bota o computador no quarto meu Deus arruma problema pra não fazer tá? gente eu quero abrir a visão de vocês porque eu já fui assim eu já fui assim arrumava ai mas o pneu furou e agora? eu não vou trocar não liga pra alguém chama o mecânico chama o vizinho chama alguém age tá? e quando a gente quer a gente dá um jeito é visão isso ai é perfil empreendedor ah mas eu não tenho esse perfil constrói constrói por que que você não quer construir? então começa a entender eu não quero tá? eu não quero porque tem que fazer porque dá preguiça tem que trabalhar tá? você quer você quer fazer dinheiro você quer aprender uma profissão você quer ter uma vida melhor você tem que trabalhar você tem que fazer alguma coisa é só correr atrás parar de focar no problema e focar na solução ai eu não tenho isso mas como eu vou fazer pra ter e começar a encontrar o recurso? todo mundo consegue se quiser tá? quem tiver se sentindo com a orelha puxada e to puxando mesmo porque eu quero que você destrave porque eu quero que uma hora você vira pra mim e fala assim Aline eu acho que você é a pessoa mais chata desse mundo você é insuportável mas um dia você abriu minha visão eu te acho tão chata eu chorei tanto aquele dia mas por causa de eu te ter te escutado eu fui lá corri atrás e fiz e hoje eu alcancei e eu lembro desse dia porque foi nesse dia que eu falei assim eu não vou ficar nessa live não essa chata que sou chata mesmo porque eu to te mostrando a verdade e verdade ninguém quer escutar né? é, mas é assim que você alcança o seu sucesso tá? Silvio Santos foi o que? Silvio Santos pediu emprego pro Roque né? não tinha emprego ai o Roque não deu né? ele chorou, chorou e falou chega eu vou me virar sozinho que eu vou conseguir começou vendendo na praia e virou o que virou né? e ai? depende de quem? o Roque e depois foi o contrário né? ele que deu emprego pro Roque tá? é uma história muito incrível né? bacana demais tá? então gente é foco na solução não é ai eu não consigo emprego ai não sei o que que era o caso do Silvio Santos né? ai o meu melhor amigo me negou o emprego na lanchonete dele e ele queria uma mulher bonita né? pra atrair cliente né? né? aquelas mulheres shortinho peitão pra fora né? o povo eu vou te contar viu? e ai não deu o emprego pro amigo dele ai o amigo dele falou assim quer saber de uma coisa? chega eu não preciso de ninguém não eu vou sozinho ai acabou né? ai virou o que virou né? mas é todo mundo pode tá? gente pra quem venderam seus arranjos tá? parcerias parcerias designer de interiores tá cheio de gente reformando casas aí tá cheio de arquiteto querendo arranjo bonito quem que fornece arranjos pra esses arquitetos? ai são eles que fazem arquiteto não pega a mão na massa e faz não ele encontra o profissional que vai fazer você acha que o arquiteto vem cá e compra pra ele montar? ah ah ele vem cá como que teve aluno aí faturando 33 mil reais com o arquiteto? fechou o projeto foi lá e fez e entregou jardim vertical mulher você não tem ideia do tanto que você pode faturar alto fazendo jardim vertical aqueles verdes que eu já mostrei aqui na live já te mostrei que você pode criar cantinhos mega lindos você pode viver só de jardim vertical você não precisa nem montar arranjo tá? só de jardim você não vai dar conta uma casa que tá reformando lojas pizzaria aqui na minha cidade tem uma pizzaria enorme uma parede de 5 metros assim de altura de largura com jardim vertical artificial não é natural né? o pessoal é de fora não fui eu que fiz eles vieram de fora mas né? já fiz outros tá? a gente nem tá pegando mais né gente? porque não dá conta não tem que dar conta da loja tem que dar conta dos arranjos então a gente só tá pegando os pequenininhos pois é, você acha que os grandes não aparecem? ah, não dá pra pegar ou eu cuido da aluna ou vou fazer jardim né? aí eu prefiro ensinar vocês a montarem que eu consiga ensinar mais mulheres do que eu montar um jardim né? se eu ensinar 300, 400 mulheres são 300 jardins né? mas aí aqui contra um né? e aí a gente tem que botar na balança então a gente recusa servir isso aqui porque não dá conta não tem uma mão de obra especializada né? ninguém quer trabalhar? ai 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 não trabalhar até quer não quer se especializar e aí não consegue pensa você montando aqueles jardins verdes ai Aline aquilo é muito difícil você não sabe ainda como é que você tá falando que é difícil? aprende mulher uma coisa de cada vez cesta de café da manhã né? padarias que entregam cesta sempre tem uma florzinha né? faz parceria com esse povo páscoa coelhinho da páscoa que trazes pra mim uma cesta com ovos e cheia de flores assim ai 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 tem gente ganhando um burro de um dinheiro com cesta de chocolate e encanta né gente? dia dos namorados então hein? nossa essa ai vocês não podem perder de jeito nenhum homem quando quer conquistar a mulher ele quer a maior a mais bonita a mais exuberante tem que mostrar amor amor tem que explodir paixão é pra mulher ficar caidinha mesmo os maridos também fazem isso né? teve gente ai que vendeu um monte de cesta pros maridos ai não deu nem conta faltou cesta gente aprende a faturar nesse mercado minha nossa vocês não tem ideia tem gente que começou montando vitrine de loja montando arranjo em vitrine hoje ta ai faturando com arranjo lançamento de coleção tem certeza que na sua cidade ai agora ta cheio de loja com aquelas decorações mais assim né? nesses tons da vitrine pois é você perdeu a cliente tá? você que poderia ta lá montando as vitrine aqui tem montador de vitrine na minha cidade e eu não moro em capital não ai tem ele vem aqui toda semana comprar flor ai pra enfeitar as vitrines e ele aluga as vezes a loja compra e ele que decora ai ele decora várias por que? porque chama atenção da cliente pra comprar né? ai o dono da loja quer decorar né? pra trazer estação pra trazer o clima pra vitrine ficar bonita e tudo mais mulher vai vender uma mão de obra especializada se você tiver você ganha dinheiro de qualquer jeito você sabe fazer o que as pessoas querem todo mundo te contrata você nem precisa ter a flor né? ele vem aqui e compra ele não tem a flor mas ele sabe mexer com as flores tá? ele sabe mexer ele monta os arranjos lá e monta mas ele vende e ele vai lá e decora a vitrine né? que eu não vou lá decorar não eu monto o arranjo pro outro gente senão eu não dou conta né? já me chamaram tá? mas não tem jeito não eu falo assim olha infelizmente não dá pra abraçar o mundo né? não tem jeito tá? por isso que eu falo né? a hora que você descobriu o tanto de negócio que ser uma artista floral, uma mão de fada abrange você não dá conta você vai ter que selecionar ou eu sou montadora né? de arranjo pra design de interiores ou eu pego jardim vertical ou eu pego arranjo pra festa você não dá conta? de tanto que tem ai eu vou fazer todo você não dá conta de atender todo você vai ficar louca, desesperada ai meu Deus agora como eu não vou montar arranjo eu tô cheia de encomenda não tem nem mais vaga é ué, porque o mercado é grande gente tá? só pra abrir a sua visão aí e ai você começa a entender pra quem que você vende e logicamente você consegue vender muito mais ai Lili, mas eu quero aprender montar arranjos você vai aprender mas aprende a abrir a visão primeiro por quê? porque as pessoas querem arranjos que se pareçam naturais e você precisa aprender né? a enxergar você tem que entender que tem a técnica e que se você quer bombar você tem que ter técnica não é de qualquer jeito tá? né? tô te passando a real não é? e ai se você quiser montar uma loja assim como a gente aqui ó monta sua loja começa pequenininha começa com ateliê vai crescendo uns pouquinho publicando aí nas suas redes sociais ai não tem rede social ai só tem cinquenta seguidores posta no instagram mesmo assim posta mostra pro vizinho posta no status do whatsapp esparrama pra todo lado alguém vai ver alguém vai falar alguma coisa né? e ai entende né? quanto mais pessoas conhecerem claro né gente? mais você vende né? é lógico é óbvio tá? ai ninguém comentou fica triste não é assim que a gente começa é do zero ou você acha que todas as pessoas que entram aqui na loja compram não né gente? não é todo mundo que vai ver que vai comprar que vai gostar não o mercado é assim é pra tudo né? pra tudo até porque existe uma questão de processo de compra a pessoa primeiro vê depois ela se interessa depois ela vai pesquisar e ai depois ela vai comprar lá pela quinta, sexta, sétima vez então você pode ficar tranquila mas você tem que começar quando você planta uma semente no outro dia a árvore cresce? não né? não né? mas tem que plantar né? porque daqui a cinco anos né? quando você planta um pomar inteiro daqui a cinco anos tá bonito cheio de árvore, cheio de fruta né? há cinco anos atrás não era nada né? ai chega o vizinho e fala assim é, eu queria ter um pomar desse ai ele tá com espaço lá mas não planta é, eu queria ter um pomar desse mas não tem jeito uai, planta no céu ah mas não tem a paciência de esperar né gente? uai, papai do céu falou né? pra comer tem que plantar é do suor do seu rosto vai trabalhar quer que caia do céu fica com o olho grande no vizinho lá ó fica com o olho grande na aluna que já tá faturando aqui mas a aluna que tá faturando aqui ela começou em janeiro ela começou ano passado claro que ela tá faturando lógico ela tem que tá faturando é óbvio ela começou antes de você né? agora pensa em junho, agosto, em setembro se você começa agora como que você se enxerga? vendendo, cheio de clientes né? e se você não começar a ficar esperando adiando ai você vai falar assim é, se eu tivesse começado ah ah as lamentações ah ah chorando leite derramado ah gente mentalidade empreendedora toma atitude mulher sucesso é de quem? faz ai não tem jeito claro que tem tem jeito pra tudo ontem eu te dei aqui um monte de jeito de arrumar dinheiro de fazer citei um monte de coisa depois eu até explico aqui de novo que abre visão né? realmente as vezes a gente não tá com a visão como que eu vou fazer? ai eu já recebi um monte de gente aqui ó ai Aline eu vou vender a máquina de overlock eu já tinha até esquecido dela ai Aline mesmo a bicicleta tá parada eu vou vender uai gente é uai pega o dinheiro investe em alguma coisa faz filhote do dinheiro vai lá e compra a bicicleta de novo é simples assim igual né? ai gente é simples é uai quer dizer só depende de você fazer então começa os recursos que tem para de ficar chorando me engano ai eu tenho uma lojinha mas a minha lojinha não vai pra frente uai tá faltando alguma coisa ou você tá fazendo alguma coisa de errado então começa a enxergar que você pode estar fazendo alguma coisa de errado e descobre o que que é ai Aline mas eu não consigo o meu arranjo não tá bom e eu não sei o que que é pergunta pra um especialista né? ou entra no time do especialista pra aprender com ele que é assim que a gente faz quando a gente não sabe a gente tem que andar com quem sabe né? você acha que eu não compro curso não de marketing aqui ou você acha que eu nasci sabendo fazer marketing fazer live eu comprei um curso de um especialista e custou caro pra danar custou o olho da cara deu bom? claro que deu né gente ai eu ouvi o cara fazer eu falei nossa o cara é bom ele ensina? eu vou comprar esse negócio uai dá certo? claro que dá se deu certo pra ele meu filho se eu seguir o que ele fala vai dar certo também mas tem que ir lá e fazer né? então vai faz se compromete o sucesso é de quem se compromete a fazer você tá disposta a fazer uma coisa que você nunca fez? sim ou não? seu sucesso só depende disso mas eu nunca montei a rancho você tá disposta a fazer? a começar? bota isso na sua cabeça faça assim eu vou começar e começa acabou ninguém te segura ninguém te segura beijo mulherada poderosa eu quero ver todo mundo bombando quero ver todo mundo poderoso aí tchau tchau até amanhã tchau 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 tchau